Três são os aspectos mais relevantes a serem considerados quando a gente quer entender um pouquinho do cenário econômico, ou principalmente no que diz respeito às perspectivas futuras. Observando os Estados Unidos, nós observamos que o FED, o Banco Central Norte-Americano, está nesse processo de reduz ou aumenta a taxa de juros. A primeira sinalização é no sentido de baixa à medida que ele percebe que a inflação está em direção à meta e que a atividade econômica começa a retrair um pouco. Então isso faz com que o Banco Central Norte-Americano tome a decisão de reduzir a taxa de juros. Entretanto, essa redução da taxa de juros tem uma repercussão a nível mundial, principalmente no que diz respeito àquilo que eventualmente pode acontecer na economia brasileira. Quando observamos a China, nós podemos observar que recentemente o governo chinês criou dois programas importantes para tentar resgatar o processo de crescimento da economia chinesa ou eliminar essa componente recessiva que paira sobre o ar. O primeiro visa resgatar o consumo das famílias, ou seja, fazer com que esse consumo aumente, consequentemente repercutindo sobre o PIB. O segundo é no estímulo à aquisição de habitações ou a aquisição de imóveis residenciais, porque afinal de contas esse é um estoque que existe dentro da China e o governo chinês certamente tem a intenção de desovar tudo isso. O que é o mais importante a ser observado, independentemente desse programa, é que essa componente recessiva da China acaba, de alguma maneira, repercutindo sobre a nossa economia também. Por quê? Não podemos esquecer que nós somos grandes exportadores, principalmente de soja e minério de ferro, para a economia chinesa. Então, componente recessiva na China necessariamente repercute sobre a economia brasileira. Um terceiro elemento a ser considerado diz respeito ao Japão. O Japão vem nesse embate de aumenta a taxa de juros ou não, mantém nesse patamar de 0,25, mas tudo está sinalizando de que a tendência natural, à medida que o Banco do Japão observe que há uma componente recessiva que ele mantém a taxa de juros nesse patamar de 0,25. Uma decisão do Japão nesse sentido, ele é importante por quê? Porque não podemos esquecer que há um processo de desvalorização da moeda chinesa e isso se dá fundamentalmente por esse embate entre a taxa de juros do Japão e a taxa de juros norte-americana. Recentemente, o Banco Central do Brasil divulgou a ata da última reunião do Copom. E nessa ata, o Copom destaca a preocupação com relação ao cenário mundial. Ora, quando falamos do cenário mundial, estamos falando fundamentalmente hoje dos Estados Unidos, da China e do Japão. Então, em função daquilo que acontecer nas próximas reuniões de política monetária desses bancos centrais, então, certamente, isso será uma sinalização importante para o Banco Central do Brasil, se ele mantém essa política de elevação da taxa de juros ou então, já dentro de uma outra realidade, uma perspectiva de uma eventual retomada da queda da taxa de juros. Isso não depende apenas daquilo que acontece domesticamente em nossa economia, depende fundamentalmente daquilo que vai acontecer dentro do cenário mundial. Vamos aguardar.